Veja só o que acontece quando você queima folha de louro na sua casa. E antes de falar os benefícios dessa folha, vou te falar o jeito certo de queimar ela. Comece escolhendo um local adequado, longe de panos e papéis. E com a ajuda de um isqueiro, fósforo ou até mesmo de uma vela, vai queimando uma folha por uma. Vai queimando as folhas aos poucos e deixe espalhando a fumaça por todo o local onde você estiver. E os benefícios da folha de louro são diversos. Assim sendo, tirar ou evitar dores de cabeça, ansiedade. A folha de louro traz tranquilidade, deixando bem calma, ajuda no sistema respiratório e melhora a capacidade do nosso cérebro. E isso acontece graças ao óleo essencial do louro, que contém diversas coisas que fazem bem para nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, da próxima vez que você sentir algum desconforto, não deixe de queimar as folhas de louro. É muito boa para dor de cabeça e ansiedade, principalmente se você está sofrendo com algum resfriado. E se você sofre em casa com ratos e baratas, vou te passar uma excelente dica que vai afastar eles da sua casa. Vamos precisar de um saquinho ou uma sacola bem fina. Logo em seguida, vamos adicionar um pouco de louro. Um pouco de cravo da índia. E uma casca de canela. A quantidade é totalmente opcional. E agora é só fechar esse saquinho muito bem e colocar em algum lugar da sua preferência. E você pode estar fazendo diversos saquinhos desse para espalhar por todo o cômodo da sua casa. Podendo colocar dentro do armário ou dispensa, em cima da geladeira, dentro do forno, atrás do fogão ou em qualquer cantinho da sua casa. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti